Vamos ver se vocês lembram ela pra poder cantar comigo. É pra acabar com o pique do Goiás, é pra ouvir todo o queijo de Minas, é pra beber toda a fina do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. É pra acabar com o pique do Goiás, é pra ouvir todo o queijo de Minas, é pra beber toda a fina do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. Essa paixão é quente, parece até Cuiabá, tô parceiro igual criança, e tá conhecendo o mar, tô feliz demais da conta, agora o peito desconta. As dores que já sofreu, é fogo na gasolina, o amor dessa menina, e me bateu e valeu, quero ouvir. É pra acabar com o pique do Goiás. É pra acabar com o pique do Goiás, é pra ouvir todo o queijo de Minas, é pra beber toda a fina do Brasil, a paixão que eu sinto nessa menina. É pra acabar com o pique do Goiás, é pra acabar com o pique do Goiás.